Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é uma receita de cachorro quente assado. Essa é uma receita que eu já fiz há algum tempo em casa, eu já venho testando. E ultimamente eu fiz e resolvi gravar para vocês. Eu amo cachorro quente, eu sei que muita gente aí gosta também. E essa é uma receita, é uma forma diferente de você conseguir o sabor do cachorro quente, mas de uma forma diferente, uma forma de como se fosse uma torta, tá? Eu chamo de cachorro quente assado, mas é como se fosse uma torta de cachorro quente. É uma receita que vocês vão adorar, o sabor vocês vão se surpreender, porque é uma delícia, fica super cremoso, super molhadinho, é fácil de fazer, não é nada complexo, nada difícil, né? É só seguir aí realmente os passos da receita que vai dar tudo certo, tá? Então eu espero muito que vocês gostem dessa receita e façam na casa de vocês. Esses aqui são todos os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer o nosso cachorro quente assado, tá? E eu vou mostrar para vocês agora todos os ingredientes que estão aqui nessa bancada, para vocês começarem a fazer a receita, tá? Eu vou utilizar pimentão, tá? Pimentão verde mesmo, aquele tradicional que a gente coloca no molho de cachorro quente. Dois tomates picados com casca e semente e tudo. Vamos utilizar também cebola picadinha, temperos a gosto, né? Sal, vou utilizar, pimenta do reino, orégano, páprica também, que eu sempre gosto de usar. Pão de forma, tá? Eu já cortei aqui a bordinha, se você quiser utilizar com a bordinha também não tem problema. Vou utilizar aqui salsichas, tá? Como eu já falei, essa salsicha eu já compro ela já cozida, já prontinha para consumo, mas a outra você pode cozinhar para eferventar um pouquinho. Vou utilizar também bacon picado, já fritinho também, para colocar no meio do cachorro quente. Queijo mussarela também a gosto, a vontade. Vou utilizar milho, tá? Milho verde. Aqui eu tenho um sachê de molho de tomate pronto, tá? Que eu vou mostrar para vocês fazendo o molho de tomate, o molho do cachorro quente, vamos utilizar. Requeijão cremoso. Esse requeijão cremoso aqui é difícil, a gente não encontra catupiry, então eu compro esse queijinho aqui, vou mostrar para vocês. E eu derreto no micro-ondas, é como se fosse um polenguinho, até formar esse cremezinho com um pouquinho de leite, que fica também bem legal, mas vocês podem colocar catupiry, requeijão cremoso, que é mais fácil encontrar, também é bem gostoso. E batata palha para a gente comer, para acompanhar esse cachorro quente, que não pode faltar. Então vamos lá fazer o molho do cachorro quente. Já coloquei um pouquinho de óleo aqui na panela, tá? Já deixei esfriar, já deixei esquentar um pouquinho e coloquei a cebola para dar aquela douradinha, tá? Para fazer aquele fundo ali na panela. Assim que a cebola já começou a soltar um pouquinho de água, ali já deu uma ferventada, eu vou começar a colocar os temperos. Então eu vou começar a colocar um pouquinho de sal aqui nessa cebola, tá? Para ela ir liberando mais líquido ainda, tá? E vou dar uma mexida aqui. Depois que eu coloquei o sal, é hora que eu vou colocar o pimentão. Eu gosto de colocar o pimentão agora, porque eu gosto de ferventar ele, deixar ele bem mais molinho, para ele ir também já soltando todo o aroma no nosso molho, para ficar um molho de cachorro quente bem gostoso. Assim que o pimentão dê uma ferventadinha, eu já vou colocar os temperos, tá? Vou colocar o pimentão do reino, vou colocar a páprica, vou colocar o orégano. E de vez em quando eu vou pingando um pouquinho de água, porque ele vai secando ali na panela, tá? Então você vai pingando um pouquinho de água e vai ferventando esse pimentão aí por uns dois minutos, no máximo. E ele já vai estar no ponto, assim, bem legal. Depois que ferventou o pimentão, eu já entro com todos os tomates, para também começar a refogar e começar a soltar líquido e começar a fazer a base do nosso molho de tomate. Depois que o tomate aí, vocês já podem ver que ele também já reduziu bastante, né? Como ele é mais líquido do que o pimentão, então ele reduz bem mais rápido. É a hora da gente colocar o nosso molho, né? O nosso sachê de molho de tomate pronto, tá? Você escolhe uma da sua preferência, o que você mais gostar. É só acrescentar nesse molho que vocês vão ver que esse sachê de molho de tomate vai evoluir, vai ficar um molho maravilhoso, né? Com tomate, pimentão, cebola refogada, vai estar uma delícia. Depois disso, você pode ir colocando um pouquinho mais de água, porque nesse momento ele vai estar bem mais espesso, mais grosso. Você pode ir diluindo ele com um pouquinho de água para ficar uma textura mais líquida, não tão líquida, né? Mas pelo menos um pouco mais líquida, não tão grossa. Feito o molho, agora é a hora de montar, não tem segredo. Já deixei todos os ingredientes aqui, eu vou montar para vocês verem, tá? Então eu peguei uma refratária aqui de vidro, uma Marinex, e vou colocar um pouquinho de molho ali no fundo da panela para a gente começar a montar. Então eu vou colocar um pouquinho de molho, e agora eu vou colocar uma camada de pão de forma. Já coloquei o pão, tá? Já coloquei as seis fatias de pão, que é o que cabe na minha forma. Vou forrar agora esse pão com o requeijão cremoso. Passei o requeijão cremoso, agora eu vou espalhar aqui nessa refratária as salsichas, tá, pessoal? Pode espalhar à vontade. Terminei com as salsichas, agora eu vou colocar molho novamente em cima delas, tá? Só espalhar o molho também, bem direitinho. Logo em seguida, eu vou colocar o milho verde, tá? Só colocar aí todo o milho verde. Logo depois, eu vou colocar o bacon, tá? Espalhe o bacon. Lembrando que a gente vai fazer duas camadas, hein, pessoal? Depois do bacon, eu vou colocar o queijo. Depois do queijo já colocado, eu vou repetir o pão, tá? Eu vou colocar mais pão aí por cima. Logo depois, eu vou passar o requeijão novamente, tá? Vou colocar o restante do requeijão e vou repetir todos os processos como vocês vão ver aí no vídeo, tá? Eu vou colocar o requeijão e vou colocar o requeijão. Eu vou colocar o requeijão e vou colocar o requeijão. E aí, eu vou colocar o requeijão. Com uma faquinha, um garfo, pra que asse tudo por igual e levar ao forno por mais ou menos 35, 30 minutos. No forno de 180 graus, tá, pessoal? É só levar e esperar essa delícia ficar pronta, tá? Quando o queijo, assim, começar a borbulhar, já vocês vão ver que tá pronto pra comer, tá? Já vou colocar aqui no forno e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, esse é o prato pronto. A batata palha, ela fica ali do lado pra gente comer junto, tá? Que vai ficar uma delícia. O queijo já derreteu, o pão já tá tudo assadinho, por dentro já tá uma delícia. Agora é só degustar, partir e comer essa maravilha. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Obrigado, pessoal, por ter visto o vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!